Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da sua promessa Perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor e Ele logo virá Mas o Senhor virá E Ele não tardará Amém 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 Amém